Olá pessoal tudo bom então tá bom Carlos Magno mais uma vez com vocês aqui no canal Verde Perto como nós havíamos dito tentando aí vamos manter procurar manter a meta de um vídeo por dia tá bom nós temos hoje para passar aí algo para vocês como já foi visto aí no título é um gotejador caseiro tá bom um gotejador caseiro para colocar aí nas suas plantas pelo menos aqui em casa as plantas necessitam muito de água porque é uma região muito quente estamos aqui próximo ao Pico do Governador Valadares mais precisamente aqui em Conselheiro Pena Barra do Cui até e nós então temos hoje para mostrar para vocês de forma rápida tá não vou dar detalhes não tá vocês vão entender que vai ficar subentendido no vídeo aí o que que é preciso fazer eu não vou estar dando todos os detalhes para que você possa ter um vídeo mais curto e também com toda a eficácia também tá bom mas antes disso aí solta a vinheta tá bom daqui a pouco eu volto é mesmo nós não temos vinheta né diretora isso aí nós não temos vinheta obrigado diretor vou ter me avisado aí verdade eu me esqueci que o nosso canal já teve vinheta mas hoje nós não estamos tendo uma vinheta já tivemos mas agora nós não estamos tendo preferimos até deixá-la de lado para que nós possamos ganhar mais tempo também essa questão muito também individual em cada um é cada um é verdade gente mas o que que nós vamos precisar para fazer esse esse gotejador caseiro olha só ele dura pelo menos eu vou deixar um vídeozinho para vocês em anexo aqui tá na minha fala é ele dura esse meu durou por 15 horas tá bom eu marquei de 16 e 10 do dia de ontem e retirei hoje era 7 e 10 então o nosso gotejador caseiro ele vai ser feito é em pequenas proporções tá eu vou utilizar vou me valer dessa garrafinha pet aqui tá bom de 200 ml essa garrafinha deu 15 horas mas você vai ver também a forma é eu vejo muita gente falando que não tem como a gente dar para vocês aí um parecer a quanto tempo gasta porque vai depender de fato de cada frase que você utilizar eu me validei desse aqui para ter uma base 200 ml tá também de acordo com o gotejamento pode ser que eu coloquei uma forma de gotejamento e você vai colocar ele de outra forma o meu pode ter sido mais lento eu procurei ser o mais lento possível no gotejar tá talvez você tem uma demanda e uma necessidade na sua planta de um gotejamento maior fiz nesse aqui apenas por uma questão mesmo para o vídeo tá mas também serve para as plantinhas pequenas lá durou é 15 horas ok material que que nós vamos precisar para fazer vou deixar para vocês aí na próxima página uma foto do que que você vai precisar para fazer este este procedimento ok você vai precisar de um prego tá um preguinho vai precisar também de um cotonete tá que já está cortado vou te mostrar daqui a pouco vou te mostrar já de uma vez tá cotonete em uma parte ele vai ficar assim tá observe bem que eu fiz aqui tipo um corte meio que em diagonal a outra parte dele um corte bem normalzinho redondinho retangular né é circular melhor dizendo é não retangular precisamos isso aqui vamos precisar também de um palitinho de dente para controlar a questão ali das gotas palitinho de dente a cola nós temos a cola universal para artesanato ok tá aqui cola universal ou pode ser também uma cola em gel que usa-se também em artesanato para que daqui a pouco eu te explico é uma faca para a gente cortar em cotonete coisa simples e também esse frasquinho aqui ok vou te mostrar aqui o procedimento tá ele é mais ou menos isso aqui ó observem bem a gente corta tá essa parte aqui ela vai ficar para dentro do caminho observem eu fiz com um dedo de altura tá é bom porque talvez fique aí em algum local que possa te atrapalhar né se ficar muito baixo então eu fiz com um dedo de altura da base tá vai sobrar um pouquinho de água aqui dentro mas claro você vai fazer em um recipiente muito maior em um recipiente muito maior e vai ficar então algo também melhor para você viu aí a gente vai introduzir vai fazer um buraquinho com prego ok faz um buraquinho com prego aqui depois apenas você vai apenas colocar essa parte primeiro aqui dentro com esse biquinho para cima ok vai ficar aqui vai ficar desta forma aqui então eu vou deixar o vídeo para você ver como é que funciona o processo você vai anexar isso aqui tá para que você é claro já tá fica muito grande corte isso aqui tá corte pela metade corte ok corte pela metade para ficar mais ou menos desse tamanhozinho aqui cortou pela metade uma coisa essencial é você ter que abrir isso aqui tá você por aqui você vai ter um controle não pode ficar aberto por causa de mosquito da dengue mas também não pode ficar completamente fechado porque a vazão de água depende se você apertar totalmente aqui ele não vai vazar água aqui a cola é para que nós possamos passar aqui depois caso tá e é bom sempre procurar procurar um prego mais ou menos na espessura do cotonete vai conectar não deixe muito largo não deixe ele bem à vontade aqui dentro ele tem que entrar um pouquinho meio que na marca não enforcado não esguelado para poder sair aqui a água senão a água também não sai ok isso aqui é fácil você vai ver no vídeo como é que funciona bem simples esse aqui tem 200 ml e dura da forma que você vai ver no vídeo ele dura 17 horas 200 ml você vai fazer então as contas para ver quanto é que um de um litro de dois litros de cinco litros que você possa eventualmente usar nas suas plantas vai durar aí ok não esqueça o like então essa é a dica de hoje espero que tenha sido útil para você de alguma forma espero que vocês curtam tá diretora já deve ter passado aí com seu like e nós vamos estar aí mostrando para vocês outros vídeos passando outros vídeos com outras matérias com outras coisas importantes aí para que você possa ter acesso aqui no nosso canal tá bom então pessoal valeu é isso aí fiquem todos com Deus muito obrigado pela atenção de vocês obrigado pelos mil likes tá show de bola depois eu volto falando mais sobre alguns seus feios que nós pretendemos fazer solta a vinheta fiquem com Deus abraço fui Carlos Magno canal verde perto aqui de Conselheiro Pena das Minas Gerais Música Música Se inscreva no canal.